Amigos e amigas da Nova TV Caralcatua, o telespectador está acompanhando essa cadeira, é uma cadeira inteligente, robótica, ela vai se desmontar, se despedaçar, vamos dizer assim, e ela vai ser montada, remontada sozinha. Acompanhe, realmente é impressionante como já evoluiu a nossa robótica. O telespectador acompanha, através dos sensores, ela vai ser montada sozinha, é uma cadeira robotizada. Agora o primeiro pé, já encaixou, vai o segundo. Montou o apoio da cadeira, agora faltam dois pés. Vamos ver se esse robô vai conseguir remontar a cadeira que for desmontada. Olha, agora vamos acompanhar e começa a verificar se os pés estão encaixados, através dos sensores, a cadeira começa a levantar sozinha. Impressionante, impressionante, é a cadeira inteligente, robotizada, vai levantando, levantando. E fica de pé, realmente é um milagre da tecnologia. Pessoas aplaudem, outra desmontou a cadeira. Vamos ver se essa vai conseguir montar sozinha. Impressionante, impressionante. Vamos acompanhar. Os sensores procuram os pés da cadeira. Agora sim, o primeiro pé foi encaixado. O segundo também é a cadeira robótica. Agora o encosto, montar. Agora é o terceiro pé. Vamos acompanhar o quarto pé. Impressionante, impressionante, impressionante. Agora ela vai levantar sozinha. Está de pé. Impressionante, impressionante, é essa tecnologia. Os cientistas mostram toda a capacidade que se tem hoje em relação à evolução tecnológica, à robótica, no mundo. A gente precisa desenvolver, melhorar a educação e ensino em nosso país, principalmente em relação às pesquisas, a laboratórios, para que os jovens possam, já de início, manusear a parte prática de laboratório, a parte de eletrônica, a parte de biologia, através da microscopia. Então, infelizmente, o nosso estudo é muito utópico, é muito teórico e pouca praticidade. Por isso, eu sempre defendi, como candidato na época, minha proposta era revolucionar o ensino municipal, criando laboratórios, casas do conhecimento, para que os estudantes, pela manhã, tivessem a aula teórica. E, à tarde, a aula prática em laboratório, aprender mecânica, aprender a robótica, a eletricidade, a eletrônica, a biologia, a microscopia, a fim de que desperte o jovem já para o conhecimento. Porque é muita teoria, 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 e o ensino passa a ser muito distante da realidade do dia a dia. Lembramos, então, ao nosso telespectador, que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto